...pelo agente por mais dois policiais federais. E ele reagiu de uma maneira violenta, covarde, me deu chave de braço, me botou com as pernas pro ar, me carregou pra dentro de uma sala, onde mais dois vieram, continuaram a me bater, tô cheia de marca, entendeu? Ficaram dizendo que eu devia estar cheia de cocaína, que eu era maluca, entendeu? O outro policial puxou uma arma pra evitar que os meus amigos entrassem junto comigo e vissem o que tava acontecendo, entendeu? Paula Toller conta que foi levada até a sede da Polícia Federal num carro sem identificação e em alta velocidade. E só foi liberada após quatro horas depois de assinar este documento afirmando que teve seus direitos respeitados. A cantora já fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Hoje aqui na Polícia Federal ninguém quis falar sobre o assunto, mas os três agentes já disseram que eles é que foram agredidos pela cantora. Paula Toller foi autuada e será processada por desacato à autoridade, mas os três policiais também serão processados pela cantora. O advogado de Paula Toller entra ainda nesta semana na Justiça com duas ações, uma por abuso de autoridade e a outra contra a União por danos morais. A assessoria de imprensa da Polícia Federal informou que Paula Toller foi autuada por desacato à autoridade depois de dar um chute e um tapa no rosto do agente que pediu a ela que se identificasse. Ele é só igual... Obrigado. Obrigado.